A Daniela está a trabalhar com uma função que contém os seguintes pontos. Estes são os valores de x e este, os de y. Perguntam-nos se esta é uma função afim ou não. Funções afim. A forma de as reconhecer é ver se, para variações constantes em x, a variação em y tem sempre o mesmo valor. Por exemplo, será que por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta sempre 3? Ou será que aumenta sempre 5 com uma função afim? Podemos ver as variações de x aqui. Aqui, x está a variar de unidade em unidade. E como x varia sempre 1, a variação em y terá de ser sempre a mesma. Se não for, então estamos a lidar com uma função que não é afim. Posso mostrar-vos isso. Se as variações em x forem diferentes, de 1 a 2 e depois de 2 a 4, por exemplo, o que vamos querer fazer é dividir a variação em y pela variação em x e isso deve ser constante. Vamos escrever isso. Afim. Se é afim, então a variação em y sobre a variação em x vai ser constante. Agora, neste exemplo, as variações em x são sempre 1. Vamos de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. Portanto, neste exemplo, a variação em x será sempre igual a 1. Então, para esta função ser afim, a nossa variação em y tem de ser constante. Porque vamos pegar nisto e dividir sempre por 1. Vamos, então, ver se a nossa variação em y é constante. Quando passamos de 1 para 14, vão mais 3. Quando passamos de 14 para 19, aumentamos 5. Estamos a ver que afinal não é constante. Não aumentamos 3, mas 5. E aqui, de 19 para 26, vão mais 7. E, por último, aumentamos 9. Portanto, aumentamos cada vez mais. Estamos, definitivamente, a lidar com uma função que não é afim. Podemos ver isso se fizermos um gráfico. Vou fazer aqui um gráfico. Este será o eixo vertical, o eixo y, que irá até 35. Portanto, vou pôr 10, 20, 30. Acho que posso pôr intervalos mais pequenos. Vou fazer 5, 10, 15, 20, 25, 30. E, por último, 35. Agora, os nossos valores de 1 a 5. Vou fazê-lo aqui neste eixo. É óbvio que não estão exatamente na mesma escala. Aqui coloco 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar estes pontos. O primeiro ponto é 1 e 11. O x é 1 e o y é 11. Este aqui é o eixo dos x. Portanto, x é 1 e o y é 11. Vou marcá-lo aqui. Quando x é 2, o y é 14. Marcamos mais ou menos aqui. Quando x é 3, o y é 19. Vamos marcar este aqui. Agora, quando x for 4, o y vale 26. Será aproximadamente aqui. E, por fim, quando x é 5, o y é 35. Marcamos mesmo que já cá para cima. A partir daqui, vemos imediatamente que não vamos traçar uma reta. Se fosse uma função afim, todos os pontos fariam uma linha mais ou menos assim, reta. É por isso que é chamada uma função afim. Neste caso, não é. Não é uma função afim. A taxa de variação aumenta. Espero que tenham percebido. E, por fim, vamos lá.